Oi meu povo, esse é um tipo de vídeo que eu sempre quis fazer Porque é um vídeo de compras que eu comprei com o que? Com o meu primeiro salário aqui do Youtube Depois de 3 anos do canal existente aqui Firme e forte, eu finalmente fui monetizado Eu sou rica! E finalmente o Youtube resolveu me pagar alguns centavinhos Pra eu manter esse canal Eu fiquei muito feliz, eu vou mostrar as compras que eu fiz lá em Fortaleza Eu viajei pra Fortaleza, fiz um vlog de viagem Eu não sei se eu vou postar, eu não sei se tem conteúdo suficiente Mas eu vou dizer as lojas que eu comprei Vai que você vai pra Fortaleza, você quer alguma coisa Ou você mora em Fortaleza Então vem comigo e acompanha esse vlog que é um... Sei lá, esse vídeo que é muito especial pra mim Porque são coisas que eu sempre quis de confeitaria E eu nunca, sei lá, pensei que um dia ia ter condições de comprar Então é um vídeo muito feliz, é um vídeo de muita emoção Por comprar minhas coisas de confeitaria Que são coisas pro canal, tá? Então se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação E vem comigo, porque hoje eu vou ostentar aqui, ó Tô muito feliz que hoje é ostentação Bora pra esse vídeo maravilhoso! Meninas, tudo tá focando? Não sei se vai estar focando Princesa, né? Eu fui pra Fortaleza com minha amiga Bia Aqui, ó, um beijo Bia Porque ela é maravilhosa Ela aguenta passar, sei lá, três horas comigo Só escolhendo um pote de vidro Então, ó, pessoa pra se manter amizade pra sempre Amizade segura, fixa pra sempre E daí me levou no shopping, no Shopping Jockey aqui de Fortaleza Aqui de Fortaleza? Não, lá em Fortaleza, né? Tudo bom E aí eu entrei numa loja de produtos naturais, né? Que é uma loja chamada, deixa eu mover aqui o nome da loja Que é uma loja chamada Sempre Verde, tá? Que é uma loja que tem uns produtos naturais, né? E aí eu tava procurando alguns produtos pra fazer o panetone sem glúten Porque muita gente pede receita sem glúten E eu andei pesquisando, descobrindo esse mundo do sem glúten Eu descobri que tinha essa tal de goma xantana e esse tal de piscilion Que são principais pra você fazer receita sem glúten, tá? E eu achei lá, achei maravilhoso porque foi babado Então tá, eu comprei esse pacotinho de goma xantana Foi 14 reais, aqui tem 100 gramas Mas pelo que eu vejo, isso aqui vai render muito Porque as pessoas usam meia colher de sopa, uma colher de sopa Não sei que gosto tem Depois eu vou ver e falar pra vocês, tá bom? Sinceridade depois, se eu tô bom Comprei lá também nessa casa de coisas velhas Comprei o tal do piscilion, tá? Ele é bem carinho, ele é 16 reais 100 gramas Espero que faça efeitos bons nas minhas comidas Que é caríssimo, tá? Tudo bom? E aí eu comprei sal rosa do Himalaia Que lá tava bem baratinho Eu peguei 10,90 por meio quilo Tá certo? De sal rosa Que é muito bom, é maravilhoso E é rosa, é chique, bonito Tudo bom? E também comprei E também comprei cúrcuma Que é uma coisa que as pessoas usam muito E geralmente é carinho Comprei 100 gramas, foi 2,84 Achei super baratinho Não sei pra que eu vou usar isso aqui Inclusive se vocês souberem de alguma receita que vai cúrcuma Escreve aqui nos comentários, tá? Porque eu não tenho ideia do que eu vou fazer com isso aqui Comprei porque eu achei bonito Aqueles Inclusive fomos super bem atendidos nessa loja sempre verde A moça tem a gente com o maior carinho, maravilhosa Inclusive vou comentar aqui das lojas como é que elas são, tá? Então aí o que acontece Daí saí da loja de produtos naturais Entrei numa loja que eu não vou lembrar o nome dela agora Mas eu vou colocar o nome aqui Se a Bia Me disser Bia Me disse qual é o nome dessa loja Vai aparecer aqui se ela souber, tudo bom? E aí eu vi essa bacia aqui Que parece porcelana Mas é uma tal de melanina, tá? É uma bacia muito bonita Parece uma bacia de lava-pés na igreja Mas eu sempre quis uma pra fazer bolo Eu vou fazer meus sonhos pra comprar uma Né, tudo bom? E assim, essa bacia é muito boa Mas ela não pode coisar coisas quentes Você não pode colocar coisas quentes Nem coisas muito ácidas Então acho que pra fazer um bolinho Um manteigado, base de óleo Sem limão Vai ser uma boa pedida Achei muito linda Vocês não acham? Fofa Vocês gostam de melanina? É o tipo de material que vocês compram? Esse aqui, deixa eu ver Foi R$24,99 Da vista de uma bacia de porcelana É bem mais barata Tudo bom? Então assim, ó Bolo Tudo bom? E junto com aquela bacia lá de melanina Eu encontrei essa daqui Mas essa aqui não é melanina Não tem especifico no material Tem só dizendo que é Não sei o que, diversos Só tem dizendo que é Travessa refratária grande Tudo bom? Olha pra mim a travessa Ela foi R$49,99 Achei bem carinha Mas ela parece porcelana Eu espero que dê pra levar no forno, tá? Que me ideia é fazer uma lasanha Com essa rapariga aqui, tá? Então linda Cheirosa, bonita e linda, né? Ai, eu sempre fiz Outra coisa que eu sempre vi As pessoas na internet usavam Usando São esses potes herméticos aqui, ó Eu tô com uns preços que não Porque senão não vão me lembrar Tá bem? Pera Esses potes herméticos As pessoas gostam muito De fazer fermento natural neles, tá? Eles têm essa tampa assim, ó Eles fecham hermeticamente É todo de vrido O melhor material De vidro do pão Tá meio embaçado Porque Tá com muita umidade, né? Fortaleza é bem úmido Então eu acho que Tudo bom Então esse aqui eu comprei Esse aqui foi R$35,96 É um pot bem caro Mas é o único pot que eu tenho hermético E também É lindo Tudo bom Sempre quiso Ai, eu vi essas facas aqui na promoção Pra vocês verem Essas facas da Fratelli Inox Eu não sei que material é esse Aparentemente É tipo vidro Tem o nome inox aqui Mas não sei se é inox Foi R$19,99 Vem as três facas, tá? A de corte A normal Ou a de corte A de pão E essa fequinha de alimentos, tá? Eu tenho uma dessa Grandona Que minha primeira me deu Que eu vou já mostrar pra vocês também Tá? Mas eu achei bem bonitinho O kitzinho Vou até abrir já Pra eu ver se é boa Ó, uma pulva Aparentemente minha fiada Essa e a de pão Bem bonita também E essa Linda também, né? Espero que seja boa E não perca o fio logo Pelo menos essa aqui eu sei que dá pra amolar Eu acho, né? Essas aqui não dá não, né? Porque as facas aqui de casa que eu uso é tudo da mãe E a mãe corta tudo Corta carne, corta pedra, corta o que ela quiser cortar Então eu quis umas faquinhas só pra mim Só pra usar nas receitas aqui do canal, né? Então é esse, R$9,99, espero que seja boa Lembra, gente, que se você souber Que de algum produto seja ruim Ou se você tem alguma opinião de produto Escreve aqui nos comentários que eu vou ler, tá? Quero saber, porque senão eu só compro uma vez Tudo bom? Daí nessa mesma loja eu também comprei esse pote aqui Que foi R$19,99, tá? É um pote normal, com a tampa que ele diz que é inox Não sei Parece de plástico Mas eu acho que, não sei Tudo bom É bonito, eu preciso de muito uns potes Eu gosto de pote de vidro Pra guardar os ingredientes e tal É bem bom o pote de vidro Eu adoro pote de vidro Vocês gostam de pote de vidro? Ou só eu que esqueço a tara com pote de vidro Minha mãe só gosta de pote de plástico Aí temos uma briga aqui em casa E tudo entre pote de vidro e pote de plástico Vocês são assim também? Não sei como é que vocês são eles Escrevam aí nos comentários Ainda nessa loja eu comprei esses potinhos Tipo de gelé, ó Pra você guardar ingredientes bem bonitinhos Coisa mais fofa, esse que é de moranguinho Eu comprei quatro Aqui tem três, né? Mas eu comprei quatro Cada um foi Oito e noventa e nove Vocês acham caros pros potes? Eu acho normal Eu acho um preço ok Tá? São bem bonitinhos Eles tem quantas ml? Deixa eu olhar aqui Quatrocentos e vinte e seis ml, tá? Quase meio litro Eu acho que vai ser bom pra colocar um doce aqui Quando alguém vier aqui em casa Pra dar de presente Acho legal, né? Fazer uma geleirinha de manga Com morango Acho que vai ser uma boa Que tudizinho Tudo bom E também comprei esses potes aqui, ó Que tem uns tomatinhos, tá vendo? São bem bonitinhos Esse aqui eu ia falar na Le Biscuit, tá? Gente, eu perdi o comprovante de compras da Le Biscuit Mas o que souber de preço eu vou dizendo Qualquer coisa eu coloco aqui na hora da edição, tá? Esses potinhos Eles foram nove e noventa e nove Eles são um pouquinho maiores do que o outro Eles tem quantas ml? Deixa eu ver Bom, não tem as quantidades de ml Mas eles são um pouquinho maiores do que aqueles outros, tá? Isso aí Fofos, né? Então tá bom Vou usar pra guardar algum ingrediente também Vocês vão achar que eu só comprei pote de vidro Mas é que esses três tão lindos Tava dezenove e noventa e nove Agora Esse aqui eu não sei se é na Le Biscuit Não lembro Mas eu sei que é os três É dezenove e noventa e nove Esses potezinhos de vidro Com as tampas de plástico vermelhinho Bonitinho pra colocar ingrediente, né? Cada um desses tem setecentos e cinquenta ml Tem dizendo que não é tóxico Limpeza fácil E sem odor e sem mancha 100% reciclável Não sei o que Enfim Dezenove e noventa e nove Esse aqui eu gostei do preço Que saiu bem baratinho Lindos Lindos Malia, neném Agora vem as coisas caras da Le Biscuit, né? Porque Le Biscuit, gente Não sei se vocês têm na sociedade de vocês Mas é uma loja que eu fiquei louco quando eu vi Porque tem tudo de confeitaria que você imaginar Todos esses potinhos Essas coisas de inox Tudo de cozinha tem na Le Biscuit É maravilhoso Aí eu vi esses potinhos de melanina também É melamina, né? Melamina De cinco e noventa e nove Eles são bem levinhos Parece de plástico até Quando você pega assim Mas eles são tipo um porcelana É bem bonito E dizem que eles são mais resistentes que porcelana Não sei Não tenho esse pensamento Mas não pode colocar coisas quentes Nem coisas ácidas aqui dentro Então tem que ter um cuidado a mais com essa tal de melamina Tá? Então são muito lindos Pra colocar os ingredientes aqui do canal Hum, maravilhoso Mas os meus xodós lá da Le Biscuit Que eu vi e fiquei louco Foram esses potinhos aqui Ai, senhora Lia, meu Deus Olha que coisas mais fofas Eles são de Como é o nome disso aqui, meu Deus? Dolomita O que é Dolomita? É um tipo de porcelana? São bem leves Parece isopor assim São bem bonitos São muito fofos Ai, lindo, lindo Esses aqui eu realmente não sei se pode colocar coisa ácida e coisa quente Né? Mas eles são um charme à parte Tinha nessas duas cores Tinha amarelo também É... E... São lindos, maravilhosos Ai, eu fiquei muito apaixonado por esses potes, né? Eles são um pouco carinhos Cada um desses eu acho que é Cada um desses eu acho que foi 10 reais ou foi 12 Então são... Eu achei um pouco caro, né? Pra ser um potezinho Mas são muito lindos Lindos, lindos, lindos Não é de cheirar pra estar muito dormindo com eles Que é muito bonitinho Agora uma das coisas caras, assim, que eu comprei E, tipo, eu comprei chorando Mas porque eu nunca tinha uma Que é essa coisa linda Essa bailarina aqui Essa suporte de bolos Tato do pão Que é a coisa mais linda do mundo Cheio de detalhezinhos, ó Cheio de coisinhas lindas Mas ela foi bem carinha Ela foi R$79,99 Tá? São... Eu fui bem carinha Mas, assim, eu não tenho nenhuma dessa aqui, né? As que eu tenho Que eu faço bolo aqui pro canal Estão tudo enferrujadas São tudo de alumínio Ou de plástico Tanto quebrado Então eu não tinha nenhuma E agora como eu tô nessa onda De fazer bolos menores, né? Bolos de 16 centímetros Tá certo? Então essa aqui Acho que é o tamanho ideal Ficou Ai, linda Dá pra vocês verem Tá focando? Será que tá focando? Lindo, lindo, lindo Cheiroso, maravilhoso E esse material aqui Deixa eu ver Esse dolomite Eu acho que é um tal de porcelana Até porque esse preço, né? É bom que seja porcelana Viu, dolomite? Tutupão Mas é lindo Lindo, lindo, lindo Achei pouco demais Meu saudadinho Já espero fazer um bolo especial aqui no canal Com esse aqui, ó Usando lindos aqui Que lindo vai ser Ai, maravilhoso Lá na Leibiscuita também Eu encontrei esses potinhos aqui Super bonitos Eles têm um acabamento É bem mais profissional Digamos assim São bem lisinhos Com essa tampa meio torchinha Eu achei muito fofo É bom pra guardar tempero, né? Alguma coisinha assim É bem legal Tá? Eles foram R$14,99 cada um desses Mas realmente é um vidro um pouco mais trabalhado Do que aqueles vidros de conserva, né? E a tampa é uma tampa mais especial Eu tô tentando justificar o preço dessas coisas Mas na verdade Não tem justificativa Com o preço, achei bonito Eu tô tudo pão Outra coisa que eu achei cara Mas eu precisava também Era esse potinho aqui, ó De inox Que é pra colocar as colheres, né? Porque aqui em casa, gente Eu tenho muita, muita colher E eu trouxe mais colher pra cá, né? E é o que acontece Eu usava um copo de Coca-Cola Desses de plástico Eu colocava várias colheres, né? Ficava caindo Era horrível, né? E aí lá na Le Biscuit tinha esse de inox, né? Espero que seja inox Mesmo não enferruje E foi R$39,99 Achei um pouco caro também Mas é inox, né? Então acho que é um pouco justificável Comprei também na Le Biscuit E é lindo Pra colocar as colheres aqui dentro É... Vou mostrar pra vocês, cara E pra finalizar Na Dona Careira Lê Biscuit Lê Careira Biscuit Eu comprei esses adesivozinhos Pra colocar nos potes de vidro Pra dizer quando tem açúcar, arroz Aqueles potinhos vermelhos, né? Vai ficar lindo E aí isso aqui é lousa E a gente pode escrever e depois apagar, né? Esse aqui foi R$4,99 Tá? Fofíssimo Tudo bom? Chega de Le Biscuit Careira Vamos diminuir agora os prints, tá? Porque eu não aguento mais Dona Le Biscuit me... Dando uma empurrada Ó, ele fica lindo Com a minha nova coleção de colheres, ó Já já eu falo delas pra vocês, tá bom? E também na Le Biscuit, gente Uma coisa que eu sempre quis Era essas colheres de medidas Esses medidores de inox, né? E na internet eu só encontrava muito caro Que essas colheres de medidas aqui, ó Em inox É... Eu, na verdade, queria Aquele rosa gold, né? Só que realmente Se eu encontro na internet É muito caro Se alguém quiser me mandar Marcas aí Alguém quiser te ver aí Sobrando Manda pra mim que eu vou amar, tá? Mas eu comprei esses que são Um inox bem fullerage, né? Bem baratinho É... Foi R$29,99 Baratazinho, entre aspas, né? Não é barato Mas... Essas xícaras tem 250ml Provavelmente eu vou mudar as medidas Das receitas por causa dessas xícaras Me perdoem, tuto pão Mas é isso, são lindas Eu sempre quis inox Porque as vinhas de plástico Estão tudo cinzenta Tudo dobrada já E essas são lindas Só faltou as colheres, né? Mas não tinha Tuto pão Tô suado já, gente De levantar Procurar alguma coisa e voltar Enfim No dia seguinte Saí do shopping, né? Tive que chamar o O moço da loja O moço da loja Pra poder ajudar a gente A levar as compras Pro carro Pro Uber, né? Porque era muita coisa E só coisa quebrável Então foi uma loucura Eu fui na sexta Seja de tarde Eu fui ao shopping E no sábado de manhã Cedinho a gente foi Ao centro de Fortaleza Tá certo? E lá no centro Eu entrei numa casa Chamada as Casas Freitas Umas casas muito conhecidas, né? Que eu tava procurando Um artigo de decoração Pro canal, né? Pra nossa série de panetones Aqui do canal E eu achei algumas coisas Nas lojas Freitas, gente Ó, aqui pra vocês O atendimento lá é péssimo, tá? Os atendentes são péssimos Pedi ajuda várias vezes Ninguém quis me ajudar Eu fiquei puto da vida Tá? Mas ainda assim Comprei duas coisas Que eu achei que são Muito importantes E eu queria muito E também são vidros, tá? Primeiro Essas tigelas Que eu sempre vejo o Fê Do Bolso Bafônicos usando Que eu acho linda Eu acho tigela Marinex, né? Elas são bem caras Mas é um peso, gente Isso aqui é peso Parece que Olha o que eu sou desse vidro É um vidro Sei lá Que aguenta balas Como é que diz? A prova de balas, não Não é o nome É um material Não sei Ante balas Tudo bom? É uma xícara medidora De 500ml Muito da linda Eu queria comprar de um litro Mas não tinha Só tinha essa mesmo Mas é bem bonita Eu sempre quis uma dessa Ai, sonho Mas tem cara pra caralho Isso aqui Eu já digo o preço Pera E comprei lá também Essas Essas aqui de vidro Que eles dizem Que são pra suflê Né? São bem bonitas também É bom pra fazer um ganache Aqui Levar no banho Da Dona Maria Né? Acho que fica São bem legais Foi bem baratinho Esse aqui foi R$14,99 Então de material temperado Também é muito bom Mas é aquele vidro lá É mais grosso que esse Tá? Deixa eu olhar agora aqui O preço daquela Marinex Foi R$36,99 Aquela Marinex Bem carinha, né? Pra 500ml É bem carinha mesmo Mas eu queria, né, gente? Ah, uma vez na vida Eu tenho que arrasar meus sonhos Ai, desculpa Taurino Tutupão Comprei também lá Nas Freitas Né? Esse vidro aqui Que é um vidro com essa tampa brilhosa De... É inox? Não, né? Tampa laminada Pote de vidro Ah, eu nem abri ainda Mas é um pote normal Ele foi Deixa eu ver R$14,99 Baratinho também Não é? Foi tão caro Ele já grandão Dá pra guardar minha farinha de trigo aqui Né? Farinha de trigo pra bolo Pra pão E... Dividir elas Aí eu saí da Casas Freitas Fui lá na casa chamada Doca Que é onde vende somente coisas de confeitaria É espátula É coisas de... Confeitaria, assim, em geral Tem pasta lá Um monte de coisa Aí eu comprei essa raspadora Raspadora? Espátula raspadora Que é essa aqui pra alisar bolo, né? Eu alisar bolo Eu sempre alisei bolo Com uma de inox minha Que eu tenho Que eu comprei lá no East Naquelas primeiras compras Que eu fiz aqui pro canal Vou deixar aqui nos cards O vídeo antigão lá do East, tá? E aí eu sempre quis uma grandona Porque o bolo fica mais retinho, né? Você consegue alisar o bolo bonitinho E essa aqui foi R$17,99 Dessa aqui lá tem tudo, né? Tem vários modelos, vários tipos Mas também tem uma de inox Que eu fiquei muito apaixonado por ela Mas era R$39,00 E como eu não uso pra alisar bolo assim Um tempeteiro Eu faço um bolo aqui, outro acolá Não faço tanto bolo assim, né? Então eu peguei a de plástico mesmo Que também vai me ajudar bastante, tá? Lá também eu encontrei Essa bacinhazinha pra chantilly Que é de um plástico bem durinho Eu digo pra chantilly Porque eu já vi muitas confeiteiras E confeiteiros Utilizando pra Colocar o chantilly aqui Na hora de Como diz? Tonificar? Colore o chantilly Pega a espátula E vai espalhando ele aqui Diz que essa alcinha é maravilhosa, né? Então achei bem bonitinho Não costumo comprar coisa de plástico Mas isso aqui me chamou atenção Também não foi muito baratinho Custou R$25,99 R$25,99 R$25,99, tá? R$26,00 Mas é um plástico aparentemente muito bom Bem durinho assim E só pode ir até 110 graus Segundo tá dizendo aqui Tá? Então não pode colocar também muita coisa quente Mas pra fazer um ganache já Talvez seja uma boa ideia Usar isso aqui, tá? Na doca também Comprei essas assadeiras aqui Essas bandejas pra bolo, né? Que são bem durinhas, gente E eu geralmente uso pra mais de um bolo, tá? Eu faço um bolo Limpei novinha Uso pra outro, tá? Essa aqui também Mas essa aqui é mais Fuleiragenzinha Essa aqui é melhor, tá? Comprei cada um Foi R$4,99 Pros bolos e coisas aqui do canal Mas é ótimo Pra finalizar na doca, né? E também chegar ao fim desse vídeo Que tá escurecendo Eu comprei esse fuêzão Eu tenho um fuê desse Que é do mesmo material O mesmo tipo Eu lembro que ele foi até mais caro Ele foi de R$50,00 Aquele outro fuê que eu tenho Que eu sempre uso Ele é bem forte Mas eu sentia falta de um fuê maior, né? Pra mexer quanto Você vai mexer, sei lá Vai mexer um pão de ló, né? Vai lá no fundo da tigela Então o fuêzão desse é maravilhoso Esse aqui foi R$32,50 Mas ó Vale muito a pena ter um desse Ele é profissional Ele é muito, muito bom Eu sou cheio de fuês, gente Eu sou o rei dos fuês Adoro o fuê Eu acho bonito Pra enfeitar Pra ter Pra fazer várias coisas Fuê é vida, tá? Foi R$32,50 Já falei, né? Pronto Aí eu comprei essas espátulas aqui Porque aqui em casa, gente É uma loucura Minha mãe usa Minhas coisas de doce Eu não gosto de misturar doce Com coisas salgadas Não sei se vocês são assim, né? Mas minha mãe tem a manhã De usar as minhas Coisas de silicone Eu comprei uma pra mim Outra pra ela aqui Né? E essas duas Elas custaram R$17,99 Tá certo? Comprei também Dessa mesma cor Essa aqui Que é uma mais Pra você pegar Alguma coisa assim De ingrediente Essa aqui Foi um pouquinho mais cara Ela foi R$27,00 e pouco Tá? Quase R$30,00 Mas também é uma boa Esse material Eu sei que é muito bom, gente Eu já comprei esse material E ele realmente dura mesmo Tá? Comprei também Essa preta Aqui Ela tem um pouquinho Mais fundo, né? O fundinho é mais fundo É ideal pra você Mexer pão de ló Também É maravilhoso Tá? E pra finalizar Também comprei Essas duas aqui, ó Estavam de R$20,00 Que é pequenininho Pra você mexer Sei lá Tirar a leite condensado Da lata Pra mexer Alguma misturinha Mais leve Mas isso aqui São bem fularagens Geralmente Essas que tem Essas emendas São bem fularagens Tá? Eles quebram muito rápido Então isso aqui É só pra algum tipo Mexer alguma coisa Bem levinha Alguma coisa rápida Não vai evitar De comprar isso aqui Pra vida toda não Tá? Porque não vale a pena Que tiver uma emenda Aqui Você já Toma cuidado Porque É perigo já Estamos já acabando Calma que estamos chegando Agora chegou a fase Dos mimos, né? Minha prima lá do Rio Eu pedi pra ela Comprar algumas coisinhas De confeiteira Que eu tava precisando Tipo uma faca de pão, né? Que eu ia fazer muito pão De fermentação natural E aí ela não me cobrou Ela disse que não precisava pagar Fiquei muito feliz Obrigado, Jack Ela me mandou Essa faca aqui, ó De pão Eu não sei quanto foi Ela não disse quanto é Mas ela disse que as coisas Mais caras foram Essa faca de pão E também as minhas Esfriadeiras Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Essa faca de pão É bem boa Já usei aqui no vídeo Lá do pão Crocante Vou deixar aqui nos cards Dá até pra gente usar como Espátula do professor Girafales, tá? E também essas três espatulazinhas Que são ótimas Pra você Você vai fazer um brownie Uma faca de brownie Esse tem a pontinha Ele ajeita a forma Fica bem retinho Esse aqui é pra alisar Bolo na parte de cima Assim, ó E esse aqui também Com essa voltinha Ótimo pra também Você alisar Massas de bolo Assim Na forma Ela também me mandou Esse cortador aqui De bolo Que eu nunca usei Mas eu vejo todo mundo Usando esse aqui Então eu achei Que seria interessante Pra ir pro canal Porque eu vou se comer Retinhos, né? Com esse cortador Então eu achei top E por fim Ela me mandou Essas duas grades Aqui, ó De resfriamento Que eu sempre quis E são muito boas Pra resfriar as coisas Eu usei no vídeo de cookie Já usei no vídeo de pão Já tô Já tá velho De usar aqui, ó No canal, tá? Mas só pra vocês saberem As últimas compras Que eu É... Consegui aqui do canal Tá certo? Gostou de alguma coisa Aqui do canal? Gostou? Das minhas compras? Deixa o like Se inscreve aí, tá? Gente, é isso As minhas compras Eu sei que eu comprei essa talvez Muita besteira Mas também muita coisa Que eu sempre quis Tá certo? Espero que vocês fiquem felizes Por mim Pelas minhas compras Pipoca tá gritando aqui Por mim Pedindo comida Já vou dar pra ele, tá? Vou finalizar aqui o vídeo, tá? Então é isso Espero que vocês gostem Comentem aí Se vocês acharam caro Se vocês acharam Que as coisas estão no preço Se vocês têm Se vocês não têm Comentem aqui embaixo Deixa tudo aqui nos comentários Que eu vou adorar ler Saber se vocês têm alguma coisa Que vocês não usam Tá? Então é isso Um beijo É isso, gente Tava gravando a câmera Descarregou Agora eu vou guardar tudo Porque tá a bagunça Mais enorme Do mundo aqui em casa Tanto pão E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra todo mundo Comentem muito aqui embaixo Quero saber o que vocês acharam Das compras, tá? E é isso Beijo Até semana que vem Com vídeo novo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto